A tua melhor fase em Madrid é esta, é o Real Madrid dos 100 pontos? Eu acho que a minha melhor fase em Madrid é a minha experiência. São os meus 3 anos de Real Madrid, aquilo que eu aprendi enquanto treinador, aquilo que eu aprendi enquanto homem, os ensinamentos que eu retirei para a minha carreira e para a minha vida. Acho que isso foi aquilo que de melhor eu retiro, foi absolutamente fantástico. Portanto, aquilo que me leva a Madrid, é aquele desejo de trabalhar naquele clube, acho que suscita um tipo de sentimento na maioria dos treinadores e dos jogadores de futebol e eu queria muito ir. Depois, aquilo que me foi pedido, uma vez mais, veio de encontro à minha própria natureza e aquilo que me foi pedido foi, temos aqui a melhor equipa do mundo que está farta de nos dar na cabeça. E é preciso inverter isto. Ponto final, parágrafo. Temos que o deixar de levar na cabeça. É por isso que eu digo que aquela primeira final de Taça do Rei, final de Taça do Rei em Valência, é seguramente, não sei quantas é que o Real Madrid ganhou, deve ter ganho 30 ou 40, mas é seguramente a final de Taça do Rei que o Real Madrid ganhou de maior significado. A partir dali, nada mais foi igual. E depois ganhámos o campeonato e depois ganhámos o Supertaça diretamente com eles e a partir daí nada foi igual e infelizmente para mim não consegui ganhar nenhuma das meias finais da Champions. que foram três seguidas.